Fala galera, ligado no meu canal do Youtube, aqui quem fala é o Mr.Lock e hoje nosso vídeo de comentários será mais uma vez sobre o game Aponteon. E hoje estou indo lá falar um pouco com Zeus, eu tenho os deuses que a ERA me pediu, peguei os poderes deles, agora vou lá conversar cara a cara com Zeus. Eu tenho aqui um teleporte, quando eu fui ver aqui um teleporte eu vi aqui Acrópolis, onde tem Poseidon, Ares e Atena. Provavelmente eu teria que enfrentar mais 3 deuses antes de enfrentar Zeus. Mas a missão apareceu agora para ir lá falar com Zeus, vamos ver o que vai acontecer. O que é isso aqui? Olha, parece que eu estou... Ah, eu posso trocar a dificuldade do jogo para deixar o jogo mais difícil. Não, não, o jogo está bem difícil já como está, vamos deixar como está. Não é aquele jogo hiper difícil que nem antigamente, mas tá bom, tipo de arte. Vamos continuar. Aqui está o meu irmão, o Zeus! O seu chão, eu tenho perdido. O seu morto, você tem... O seu poder... 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 Nossa, Zeus me baniu! Falando que eu não sou Deus e tudo mais. E aquela coisa, só vocês se quiserem ler todas as falas, dá um pause, lê calmamente. Eu estou passando mais rápido, porque tem gente que não gosta de ler muito essas falas paradas. E eu caí, parece que eu caí no vilarejo que eu estava no começo do jogo. É, o vilarejo mesmo, Village of Dion. Vamos achar o que eu tenho que fazer agora, por aqui. Nada por aqui. Agora apareceu, Reach the Temple. Provavelmente vai ser um caminho longo, né? Mas, como eu já vi que tenho que enfrentar três deuses, eu não vou fazer corte de caminhada, não. Vou mostrar um pouco pra vocês como que é caminhada, essas coisas. Nossa, o tamanho desse oponente! Vou mostrar um pouco como que é as caminhadas que eu estou cortando pra vocês. E, a partir do próximo vídeo, eu vou enfrentar os novos três deuses que eu tenho que enfrentar. Nossa, minha espada de fogo quebrou nesse cara. Eu vou ter que procurar outra espada de fogo agora. Esse cara é bem poderoso. Aqui é aquelas paredes que eu tenho que jogar bombinha pra quebrar. Deixa eu craftar uma bomba. Eu tenho mais coisas pra craftar que eu comprei. Agora eu tenho um martelinho onde eu posso recuperar minha armadura em vez de recuperar minha vida. É bem útil também. Olha o ferreiro. Já tô meio perdido aqui. Olha que legal, um mar. Ah, pra ser que esse mar vai ser que nem o mar do inferno. Mais um cara. É isso tudo que eu corto, galera. Mais ou menos uns 10 minutos de cada corte que eu faço. Assim, eu andando, tem vários inimigos pra enfrentar. Eu só não quero que esse vídeo demore muito também, como que eu vi que tem outros deuses. Então eu vou só... Provavelmente daqui a pouco eu vou fazer um cortezinho básico pra chegar até o templo. Só tô mostrando um pouco aquela exploração mesmo do jogo, que é bem bacana. Pode não ser um marro muito extenso, mas é bem divertido ficar amplo explorando. Aqui um baú, me deu upgrade a armadura e me deu uma arma nova, Stark Palants. Pelo que parecia, pareciam aquelas fundas, mas como que é o nome Spark? Deve ser elétrica. Uma funda elétrica, uma pedra de eletricidade. Nossa, mais um daqueles grandão. E mais um arqueiro também, só pra me ferrar. Vou acabar com o arqueiro antes, que ele ia atacar distância. Agora o grandão. A durabilidade de minha arma cai muito fácil de eu tanto desses caras. Pronto, ele caiu. Ah, não me diga que eu tava no caminho errado. Ah, sério, que eu tava no caminho errado. Eu vi tudo isso pra cá à toa. Ah, quer saber, eu vou cortar aqui então pra chegar até lá. Pronto, agora tá chegando. Ah, era. Minha desculpação sincero é meu... Eu... É, agora tá falando pra derrotar o Lorde dos Mar, Poseidon. O Deus da Guerra, Ares. Quase ali, Kratos. E Atena. Olha, finalmente vai aparecer o nome do meu personagem, Nicandrius. Agora vamos para a próxima cidade, mas era isso que eu queria mostrar pra vocês, galera. Um videozinho mais curto. E até meu próximo vídeo, onde lutarei contra Poseidon, Atena ou Ares. Bem, galera, um abraço a todos. Tudo de bom pra vocês. E se gostou, dá um like, comente se quiser. E compartilhe com os amigos pra ajudar a divulgação do canal. Bem, galera, falou aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.